Tchau! Eu quero boxe Rana Turse! Ok? Quando? Com! Tchaga! Minibor! Ué? Pode pardar por ele, ó! É nómarrá demais! Ah! Control! 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 Dribble, que chanã, drible, mani, Parpa-dac, apro-diro, rumbar, 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 rumbar... Ok? Hão, Dio님, 질문이 있어요. 왜 발pa-dac 많이 써야 돼요? Chigam! Amacho team, Ude Chico Zonzu... Ude Chico Zonzu... Ude Chico Zonzu, 장갑을 못 껴... Parpa-dac, mani, opso, opso. Onde? Controle é fácil! A ground? Micro! Micro control é difícil. Ais? Controle! Micro! Conjure muito, é difícil. Mas, a fundo é fácil. Se você coloca, e aí e aí! Ok? Eu te perguntou, mas Exatamente o controle do normal é muito do controle do wrestling. Exatamente quando o golf iniciais é muito bem. Então, o tipo de jogadores, quando eu pergunto o golf, ele pega um trabalho, como se trata, ou seja, o problema. Ora, sobre o controle do wrestling do wrestling, euそうiakan de jogo olhar a Brainsky. O 브라운드, o controle da jogo é aверж como a bacto, tem visto como você procura, e também vai ao do extremo. Por exemplo, o controle do jogador. A uma das manchas que acontecem muito. Então, eu gosto de fazer um braço de trânsito ou um braço de trânsito. Então, principalmente, a série de futebol é o 4-5-0. Futebol com os braços de trânsito e, depois, a cair de trânsito, para fazer o braço de trânsito e, depois, o braço de trânsito, vamos fazer um braço de trânsito de trânsito. Vamos fazer um braço de trânsito de trânsito e vamos começar a trânsito de trânsito. Ok. Muito obrigado. Thank you so much.